Estamos de volta com o programa observadores deste domingo, hoje falando sobre o verão e os seus cuidados. Eu começaria até com uma brincadeira, doutor Nagilson. Bom dia, aliás. Verão é coisa séria. Verão a gente pensa que é brincadeira, mas é coisa séria. Verão é coisa séria, Patrick. As pessoas costumam, durante o início do ano, até o início do verão, se prepararem, né? Fazendo dieta, trabalhando o corpo de forma a ficar com o corpo mais bonito, perder peso. E quando chega no verão, essa pessoa quer curtir. Então, curtir é tomar sol, até fazer o que não fazia antes, que é abusar de calorias. E, de repente, perde a forma, se expõe ao sol e passa a apresentar alguns problemas que são muito comuns nessa região. Certo. E nessa época do ano. Bom dia, Ivanilson, também, que lá na divisão de vigilância sanitária, tem trabalhado junto ao projeto já há algum tempo. O projeto Verão, que é justamente o acompanhamento da questão sanitária envolvendo as nossas praias. Não é isso, Ivanilson? Bom dia. Bom dia, Patrick. Realmente, todo ano, a gente procura elaborar um projeto veraneio da importância que é um alimento com qualidade para a população de Marabá e também para os nossos turistas que vêm de fora, de outros estados e de outros municípios também. Certo. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Agradeço a disponibilidade de estarem conosco aqui. Agradeço também a Stephanie, que é a atual coordenadora da vigilância sanitária, que nos facilitou a presença do Ivanilson aqui hoje. E a gente agradece e desejo um bom trabalho a esse importante braço da área de saúde aqui de Marabá, que é a divisão de vigilância sanitária. Mas, Gilson, você há algum tempo, essa semana, até essa coluna no Jornal Correio, foi justamente sobre cuidados com o verão. E não é de hoje que você nos auxilia nessa questão dos cuidados de saúde nesse período de verão. O que você destacaria que são os pontos a que o urbanista, o veranista, deve ficar mais atento nesse período de verão? O que é o básico? Aquela pessoa que sai de casa e procura um balneário, uma piscina, uma praia, ele leva a família consigo, ele toma mais sol, ele sofre mais as ações dos raios solares, principalmente os ultravioletas. Ele se alimenta de uma comida que não é a que ele prepara comumente, ele se expõe mais à natureza de forma geral, principalmente o idoso e a criança, que são os que sofrem mais. Então, o que a gente destaca de importante nesse momento, e no primeiro momento a gente aqui até parabeniza vocês por terem convidado a vigilância sanitária aqui no setor de alimentos, o senhor Vanilson, que é o cuidado com a alimentação. A gente pensa inicialmente que alimentar é só comer, encher a barriga, está tudo bem e vai se divertir, não é? Comida, alimentação fora de casa é uma coisa muito séria, que pode trazer problemas graves de saúde e essa pessoa pode descompensar desde uma desidratação, a uma infecção intestinal, a uma internação. Situações extremas, como os idosos, paciente hipertensa, paciente diabético, paciente com doenças crônicas, crianças muito pequenas, que a maior parte do seu corpo é composta de água, então esses sofrem mais e é o que a gente tem que ter atenção redobrada no sentido dessas intercorrências. Se falar sobre hidratação, é bom lembrar que hidratação nada tem a ver com sede, né? Tem gente que só toma água quando sente sede, ou quando se oferece água para essa pessoa, ela diz, não, não estou com sede. E o dia vai passando e ela não ingere a quantidade de líquido que seria ideal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A necessidade básica diária de um adulto, num período basal, sem calor, sem sol, dentro de casa, seria em torno de 3 mil ml de líquidos dia. E a gente tem que lembrar que a gente pode perder líquido pela respiração, pode perder líquido pela urina, que já é natural, perde líquido pelo suor, e no momento de calor se perde muito mais líquido. Então, isso que você falou, Patrick, é importantíssimo, porque hidratar não é só beber água. Hidratar é comer bastante frutas, bastante verduras, comidas de caldo, sucos naturais, de frutos naturais, água de coco, entendeu? E, de forma geral, uma alimentação saudável significa uma hidratação adequada através dos alimentos, de forma geral. E é importante isso e valorizar os alimentos, porque às vezes a gente pensa, vou pegar sol, vou usar bronzeador artificial, mas a alimentação já ajuda a proteger os raios solares. Por exemplo, aqueles alimentos que são ricos em carotenos, protegem a pele dos raios solares, principalmente os de cor laranja, de cor vermelha, de cor amarela. Por exemplo, mamão, abóbora, cenoura, beterraba. Então, tudo isso são ricos em caroteno, em líquidos, hidratam também e faz com que esse componente se deposite na pele e a pessoa sofra menos ação dos raios solares. Mas hidratar é esse conjunto de medidas que a pessoa deve adotar e, principalmente, a segurança alimentar quando sai de casa. A vigilância sanitária, a gente conhece o trabalho sério que os profissionais de lá fazem, onde eles atuam nos grandes eventos em Marabá, na orientação das empresas que vão abrir na área de gêneros alimentícios, no veraneio de superimportância, no sentido de treinar quem manipula alimentos, quem lida com esse tipo de comércio, para fazer com que essas pessoas que ofertam esses serviços dêem um alimento de qualidade, ofereçam alimento de qualidade para que a população sofra menos. Certo. Você tem falado muito sobre alimentação e o Vanilson está aqui pela vigilância sanitária. Esse trabalho que tem se desenvolvido pela divisão, Vanilson, eu queria que você dissesse quanto tempo, de quantos anos a gente já vem fazendo esse acompanhamento mais apurado da praia, especificamente. Eu sei que já tem alguns anos, mas eu acho que talvez você possa especificar quanto tempo isso se dá. E o que mudou de lá para cá, do início, de quando vocês começaram a ter esse acompanhamento mais próximo da praia, até hoje, com certeza mudaram também os padrões de vocês, de lá para cá. Devem ter surgido novas demandas que vocês identificaram e que hoje fazem parte do projeto, porque hoje em dia, como você me entregou aqui, existe o projetinho que é feito antes de iniciar os trabalhos e que norteia a atividade de vocês junto a quem trabalha na praia. Explica para a gente. Esse projeto já tem certos anos, né? Na verdade, desde 2000, nós já iniciávamos esse projeto, né? Hoje já se vão aí 16 anos. 16 anos, né? Só que na atualidade, né, houve um desenvolvimento do projeto, né? E, inclusive, está tudo de forma legal, né? Forma de legislação pela Constituição Federal, né? No artigo 6 da Constituição Federal, né? E o Código Sanitário Municipal, que nós trabalhamos juntos, né? Também com a legislação estadual, que é a 5199. Então, todo esse amparo legal está dentro do projeto, né? E vários anos, né? Nós procuramos sempre aprimorar o projeto em si, né? E esse ano foi bastante bom, né? Porque o projeto foi bem elaborado, né? Pelos técnicos de vigilância sanitária. E o projeto em si ficou muito bom. O que mudou de lá pra cá, nesses 16 anos? O que que hoje em dia vocês empregam que antes não era... Vocês não tinham se percebido? Assim, a parte da estrutura física da própria vigilância sanitária, né? Com o passar do tempo... Melhorou. Tem de sempre... Houve sempre a melhora, né? Todos esses anos que se passaram, né? Então, a estrutura melhorou bastante da vigilância sanitária. A vigilância sanitária hoje são divididos em setores. Existem vários setores da vigilância, né? Que é a parte do DCDM, a Habitação e Trabalho, Alimentos, né? E o Exercício Profissional, que mexe com as clínicas odontológicas, hospitais. O DCK, que é a parte de alimentos. E DCDM, que são as farmácias em si de Marabá. Então, houve uma melhora na estrutura da própria vigilância sanitária. E com toda essa melhora, com certeza, os projetos em si, não só da parte do DCQA, mas também de outros setores, né? Que eu comentei, trouxe melhoria para a própria vigilância sanitária. São quantos servidores, Alves? São 40 e poucos servidores, incluindo os administrativos, né? E o pessoal também da limpeza e motoristas também. Certo. Nesse projeto verão, estão quantos envolvidos? São, está na faixa de uns 20 e poucos, 22 funcionários da vigilância sanitária. Certo. E uma coisa interessante, Patrick, no trabalho da vigilância sanitária, e que evoluiu, uma coisa que a gente tem que parabenizar a equipe, é que eles passaram a utilizar diretamente as pessoas que vão lidar com o verão na parte de oferta de alimentos. Então, a vigilância sanitária aciona essas pessoas antes de iniciar o veraneio e faz o exame médico para detectar doenças nessas pessoas, orientar como manusear os alimentos, eles fiscalizam diretamente, em loco, os setores com os alimentos que estão sendo preparados. Isso é uma coisa que a gente parabeniza a vigilância sanitária e o Bonilson. E que vocês, assim, continuem aperfeiçoando cada vez mais isso, que isso se transforma para a sociedade em ganho da saúde. Doutor, lógico que verão, praia, isso tudo combina, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é felicidade, alegria, e é o que a gente espera do período de veraneio, que realmente as pessoas possam se divertir, possam curtir o lazer, até porque a praia, eu sempre digo muito que a praia ainda é um lazer que está acessível à grande parcela da população. Porque hoje em dia, com todo o custo de vida que nós temos, também o lazer é uma coisa cara. E na praia não, a praia é mais popular, ela é mais inclusiva. Mas também há de se ter cuidado para que essa diversão não vire de uma hora para outra um momento triste. Ou, nós já tivemos histórias muito tristes envolvendo praia, né? Ou seja, afogamentos, questão de desidratação, ou bebida, pessoas que exageram na bebida. Como é que o senhor vê, a gente antes tinha abordado pelo lado da hidratação e etc., mas esse também é um problema grave, a questão das pessoas que abusam de bebida, ou que, de repente, por uma ou outra situação, tem um problema com afogamento. É interessante, Patrick, as suas colocações. Mas só para finalizar, uma coisa que eu lembrei aqui, a respeito da ação da vigilância sanitária, em relação aos alimentos. Para se ter uma ideia, a gente tem a ideia de que comprou uma fruta no supermercado, um legume, a gente já pode chegar em casa e usar. Colocar na pia, descascar o chuchu, pegar laranja, cortar e consumir. Mas a gente tem que lembrar que isso existe nos depósitos dos supermercados, onde passam ratos. É muito comum, é muito frequente a presença de ratos, a doença leptospirose, que passa por cima dessas frutas, dessas verduras e de legumes. E como a quantidade é muito grande, não tem como essas empresas controlar e tomar o cuidado necessário. Então é por isso que é importante, quem manuseia alimento, e a gente mesmo em casa, todo alimento que a gente pega, a gente lave. Tem que lembrar dessa situação, levar com água, usando hipoclorito, que a gente fiscalize onde a gente está comprando. E se a gente tem dúvida, a gente nem compra, nem chega a comprar e nem consuma. Assim a gente não vai adoecer. E em relação aos afogamentos, Patrick, a estimativa é alta. Aumenta, assim, substancialmente nesse período, tanto em Marabá como nessas praias aqui em volta, e no Brasil como um todo. Então você que tem criança menor, você que não é da região e não conhece as águas do rio, não sabe os buracos que tem, você que consome álcool, lembre que o álcool faz com que os reflexos das pessoas fiquem abolidas, a pessoa pensa que a distância consegue chegar e não chega. Diminui os reflexos. Diminui os reflexos. Então tudo isso são fatores que contribuem para aumentar a estatística ominosa do número de pessoas que morrem no veraneio. Você que é pai, tem que ter um cuidado. Se você leva a criança para a praia, você é o responsável. Então você está levando a criança para a praia. Então aquele veraneio, aquele dia é da criança. Então fique vigilante, fique atento, não tire atenção com nada, nem com conversos, com amizades, com bebidas, porque ali é um perigo em potencial de morte. E a pessoa vai se arrepender o resto da vida, e o que não é bom. Eu queria até destacar que nesse período especificamente, nós já estamos na metade do mês, mais da metade do mês de julho, não tivemos ainda uma morte por afogamento nesse verão, que é a se comemorar, né? A gente fica... já tivemos casos de princípio de afogamento, mas não tivemos morte por afogamento neste período, o que já o torna melhor do que situações anteriores, pelo menos nas praias aqui de Marabá, nós não tivemos nenhum caso desses. Eu queria insistir mais um pouquinho, doutor, antes da gente cerrar esse bloco, na questão da bebida. Por que a bebida, ela diminui tanto o nível de atenção das pessoas? A bebida, ela dá falsa ideia de coragem, a bebida, ela dá falsa ideia de que a pessoa pode tudo, e além disso, ela desidrata. Então um dos maiores... a gente imagina que só o sol, só o calor, a perda de líquido, a diarreia desidrata, o álcool também desidrata, entendeu? Então se a pessoa puder não consumir a bebida no momento que ela está fora do seu ambiente natural, se estiver tomando banho, se estiver lidando com outras pessoas, o ideal é não beber. Para você ter uma ideia, você socorrer uma pessoa que sabe nadar, já é difícil. E socorrer uma pessoa que nem nadar sabe, é mais difícil ainda. E socorrer uma pessoa que bebe, se torna mais difícil, porque a pessoa fica fora da sua consciência. Então até para abordar, para chegar um bombeiro, uma pessoa que está usando bebida alcoólica, é mais difícil, tem risco dos dois morrerem. Então assim, como existem essas alterações comportamentais todas, o álcool é bastante prejudicial no momento de veraneio, tanto em piscinas quanto em rios. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial e o programa Observadores volta logo em seguida aqui na TV Correio SBT. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho